Galera, hoje tem terrine de vegetais no Anderchef! Pessoal, é o seguinte, essa é uma das receitas que eu acho mais legal, assim, que eu gosto de fazer em casa mesmo, que eu faço. É uma receita que é meio a receita terapia, assim, você faz, você vai ficando mais calmo e tal. Tem alguns processinhos, mas ela é, tipo, tranquila de fazer, legal, super saboroso, guarda de um dia pro outro. Uma receita espetacular pra fazer, é, pra grandes eventos, assim, puta, Natal na tua casa, aniversário na tua casa, dia das mães na tua casa. Você serve, ela faz um, puta, super impacto, vocês vão amar essa receita, sério, é linda. As receitas mais bonitas que a gente já fez aqui no canal. Vamos passar, então, os ingredientes, a gente vai precisar de queijo de cabra, tô usando aqui esse queijo da Sonion, esse queijo francês, queijo de cabra francês, que é o, esse queijo aqui mais sólido, tá? Eles têm também as versõezinhas mais cremosas que você pode usar também. Eu tô usando mais sólido, que eu acho que vai dar uma textura mais bacana aqui, eu vou mostrando pra vocês conforme a gente for montando a terrine. Além disso, então, uma lata de tomate pelado, uma cebola, dois leis de alho, três abobrinhas, duas berinjelas, azeite, sal e folhas verdes, que a gente tem aqui, manjericão e cibulete. Além disso, uma folha e meia de gelatina, gelatina incolor, sem sabor também, aquela gelatina normal. Beleza, ó, pra começar, então, deixa eu cortar aqui essa outra folha aqui, ó. Então, cortei a folha aqui só pra caber no bowl, tá? Enquanto isso, eu ligo essa panela, que a primeira coisa que a gente vai fazer é o molho, né? Então, o que que eu faço aqui? Água fria, tá? A gente tem que hidratar a gelatina, sempre é bom hidratar com água fria, tá? Pronto. Cobre aqui a gelatina, ó, a folhinha. E beleza, deixa ela aqui hidratando com água gelada. É, e vamos começar com o molho, então, aqui, panela aquecendo, a gente entra com azeite. Por que que a gente começa com o molho? Porque a gente precisa esfriar ele. A gente vai bater no liquidificador e esfriar ele. E a gente vem, então, com uma cebola e um dente de alho. Como a gente vai bater tudo também, não precisa ter o... Não precisa ser tão preciosista aqui no corte, tá? Da cebola, do alho. É um ultra fast molho de tomate. Molho de tomate a gente já fez aqui no canal, se vocês quiserem dar uma conferida na receita completa só de molho de tomate, tem aqui no meu dedo esquerdo. Sensacional também. Aquela receita que você pode fazer e guardar em casa também. Então, a gente olha aqui, só laminar a cebola, fatiar ela. Beleza. A cebola a gente pode vir direto aqui na panela. Colocamos a cebola aqui pra dentro, vamos colocar sal. Lembrando que a ideia aqui não é dourar a cebola, mas sim que ela sui e vá soltando todos os líquidos e todos os sabores dela, junto aqui com o alho e o tomate. Aqui também, eu já vou amassando o dente de alho, um e dois. Beleza, vou laminar o alho aqui. De novo, como a gente vai bater, não precisa ser perfeito, tá? Alho laminado e a gente vem aqui dar uma soltada nele aqui. Foi o molho de tomate mais rápido da história. Deixa o alho aqui suando, aumentar um pouquinho o fogo. Lata de tomate pelado. Basicamente aqui a gente só vai abrir a lata. Deixa eu dar um segundo aqui pra isso aqui refogar, ó. Dá um segundinho. E daqui a pouco a gente coloca o molho de tomate. O que a gente vai fazer aqui? Enquanto a gente faz o molho, meio que as duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei que é com calma, mas claro que a gente não gosta de perder tempo, tá? A gente tem abobrinha e a berinjela, ambos lavados. Qual vai ser o nosso melhor amigo aqui? Esse bicho aqui, ó. Mandolina. Esse fatiador aqui, ele é muito, muito, muito legal. Eu acho que vocês lembram dele também no vídeo do picles que a gente fez aqui. O link vai estar do meu lado. Esse é seu assistente, bicho fundamental, tá? Pra fazer na faca vai ser bem difícil. Então o laminador de verduras aqui, de legumes, enfim, vai funcionar super bem, tá? Ó, aqui já dourou, ó lá. E fica atento, meu. Quase passa aqui, ó. E molho de tomate. Sobrou um pouquinho da água aqui, ó. Boa. A gente recupera aqui tudo da lata, ó. Perfeito. E com a própria colher, a gente vem e despedaça um pouquinho os tomates. Quebrei aqui os tomates com a própria colher. Vou colocar sal e a gente vai deixar isso aqui apurar por uns cinco minutinhos. Rápido, é rápido, meu irmão. Coisa rápida. Até baixar um pouco o fogo, vamos ficar pulando muito o coiso. E deixa eu limpar aqui a faca pra mostrar pra vocês, então, a abobrinha. O que a gente vai fazer? Vou tirar a pontinha da abobrinha da frente e de trás. E vou cortar ela no meio. Corto. Nessa hora aqui, a gente vai fazer uma lâmina aqui de mais ou menos meio centímetro, tá? Fina, eu vou mostrar pra vocês. Ela é fina. Como quem compra aquelas abobrinhas já pra fazer lasanha de abobrinha, a mesma coisa vai ser com a brinjela, tá? Ela é fina, mas não tão fina, tá? Porque a gente vai dourar ela, vai grelhar ela, então ela vai perder um pouco de água. Então não deixa super fininha, senão ela gruda até na panela, tá? Então mais ou menos meio centímetro aqui, tá? Então a gente vem e lamina nossa abobrinha. Tenta usar a tua mão aqui, tá? Como superfície de contato reta, paralela à lâmina e usando de apoio pra você não se cortar, tá? Cuidado ao trabalhar com mandolina. É um bicho delicado, não tem muito segredo. Só calma, paciência, tá? Pra fazer isso aqui, ó. Bonitão. Isso aqui você pode cortar, pode jogar no forno com azeite. Não vai servir pra nossa terrine, mas vai servir pra outras receitas. Foi. Ó que lindo. Ó que bebezinho. Ó que negócio legal. Nossas abobrinhas aqui super cortadinhas, fininhas, lindas mesmo, ó. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com a berinjela também. Tira uma ponta, tira outra. Vai ajudar aqui pra gente trabalhar ela. Metade. E a gente lamina ela também. Algumas berinjelas vão ter muita semente. Aí talvez a gente tenha que cortar ela em mais uma metade, tá? É, berinjelas maiores e tal. Se começar a esbagaçar muito, a gente faz isso, tá? Eu mostro pra vocês. Só que o seguinte, a berinjela, ela é mais soft. Ela é mais molinha aqui. Tem as sementes e tal. Então a gente dá mais um toquezinho aqui, tá? Não chega a ficar um centímetro, mas a gente abaixa mais um pouquinho, tá? E aí a gente vem e faz a berinjela também, tá? Firme também. Vai ficar quase que na mesma medida, mas como ela é mais difícil de cortar, no sentido que ela é mais fofinha mesmo, mais esponjosa, é melhor você garantir mais lâmina no coisa. No final vai ficar quase do mesmo tamanho, tá? Mas você garante mais lâmina aqui. Pra você ter mais firmeza, pra você apertar, ó. Ó, por exemplo, eu não apertei firme, agora como ela rasga. Não tem problema, tá? Pra ter rininha não tem problema. Pro vídeo tem. Pra receita tem. Não vai ficar tão bonito no vídeo, mas é isso, tá? Então tente apertar mais do começo ao fim, ter mais firmeza, pra ter a berinjela mais inteirinha. É legal mostrar pra vocês que a vida não é perfeita aqui também, porque aí vocês ficam mais seguros de fazer em casa. Então foi meia berinjela aqui, não tem problema mesmo, tá? Se ela não ficar perfeitinha, vocês já vão entender porquê. Isso aqui tá bom já, desliguei. Só ajeitar essa lateral dela aqui, pra ela caber inteirinha aqui na avenida da mandolina, tá? Vai ficar mais fácil. Pronto. Conseguimos terminar isso aqui sem nos cortar. Vegetais reservados, vamos bater o molho. Ó, voltamos com a nossa programação normal aqui, molho. Viu? Cinco minutos apurando, a gente já vem com ele pro liquidificador. Coisa linda. E agora a gente vai pegar a gelatina, que a gente deixou hidratando. Escorre ela, ó. Parece um... Como é que chama isso aqui mesmo? É uma água viva. Parece uma água viva. Aqui, ó. A gente tira o excesso de água aqui, tá? Só dando uma apertadinha nela, ó. Temos aqui nossa gelatininha. Vem pra dentro. Qual que é a ideia? Esse molho esfria e depois ele vai compor... É... Ele vai ser o cimento... Cimento é uma palavra ruim, né? Mas ele vai ser a cola da nossa terrine, né? Então a terrine vai ficar fria e compacta pela própria pressão aqui dos vegetais. Mas esse molho com a gelatina vai ajudar a dar estrutura pra virar um bicho só, tá? Então fizemos isso. Tampa e bate. Bateu. Rapidão. Ó. Molho totalmente... Hum... Que cheiroso, cara. Totalmente uniforme, ó. Beleza. Pode deixar ele mais grossinho mesmo, do jeito que tá. Vamos só acertar o sal, experimentar, ver como é que tá de sal. O sal que eu coloquei antes já tá perfeito. O molho tá extremamente cremoso, muito gostoso. E ácido, né? A gente não colocou nada de açúcar, nada. Deixa ele ficar mais ácido, que a acidez vai ser... Vai chamar bastante sabor, vai chamar bastante salivação aqui. Vai ser bem legal pra essa receita. Isso aqui vai pra geladeira e a gente vai usar ele frio, tá? Então, enquanto a gente faz o resto das coisas, o molho esfria. Beleza, ó. Dei uma organizada aqui, só tirei as coisas referentes ao molho. E agora é a hora que entra essa grelha. Fogo no máximo e deixa a grelha aqui esquentando, tá? A gente não vai usar nada aqui mais de azeite, tá? A gente vai usar só a grelha plena e pura aqui. Enquanto a grelha, ela vai aquecendo, que vai ser muito importante pra gente, eu vou contar pra vocês um pouquinho desse queijo, esse queijo sonhom, que é esse queijo francês de cabra. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês é assim, tira esse preconceito de queijo de cabra na cabeça de vocês. Queijo de cabra é um negócio super gostoso, saudável, nutritivo, cremoso. E é um queijo que eu adoro, assim. Pra vocês terem uma noção, a gente já fez até uma receita aqui com queijo de cabra. Se vocês forem ver aqui, ó, no meu dedo esquerdo, tem lá a receita de beterrabas com queijo de cabra. É uma super salada de beterraba assada com queijo de cabra que combina super bem. Então, o queijo de cabra fresco, ou mesmo curado, que eu acho super gostoso, mas o fresco, ele combina muito bem com saladas, ele vai muito bem com vegetais, assim, tipo abóbora. Então, uma abóbora assada com queijo de cabra quebrado em cima, uma mesma coisa com beterraba, mesma coisa com saladas de folhas verdes também, ou com endívias, que são folhas um pouquinho mais amargas, com, puta, rúcula, agrião, com nozes, com mel, maçaricado, gratinado, puta, funciona super bem. Você pode colocar um pouquinho de açúcar em cima do queijo de cabra, pegar com, dar uma maçaricada nele, caramba, ele diz a todo. Então, assim, é um queijo super versátil, super fresco e muito gostoso. E uma coisa muito importante de falar deles é que é saudável, assim, é um queijo com baixo teor de gordura, com baixo teor de sódio, e ele é extremamente cremoso. Eu vou mostrar pra vocês esse daqui que é o que eu vou usar hoje, nessa nossa receita da terrine, pra vocês terem uma ideia melhor do que eu tô falando. Isso aqui é quase uma nuvem, quase uma nuvenzinha. Olha isso daqui, ele desmancha, cara, desmancha, ó. Hum, por ser um queijo fresco, ele tem essa textura super, uma pastinha mesmo, uma nuvem. Esse queijo, especificamente, Soignon, é feito da França, é o queijo mais vendido do mundo, é o queijo de cabra mais vendido e mais consumido do mundo, da França e do mundo, e também ele é 100% feito com leite francês. Então, garantia de qualidade, garantia de pureza, garantia de controle. Eu viro e mexo e falo aqui dos espanhóis, dos italianos têm a mesma coisa, dos franceses têm muito isso, que é a questão da origem e do primor pelo trabalho artesanal, né? Isso é um mercado, os caras mandam isso pro mundo inteiro, eles cuidam muito do produto que eles vão fazer pro mundo inteiro, né? O cara não simplesmente faz, bota a marca e acabou. Isso é uma coisa que movimenta a economia, isso é um negócio que é levado muito a sério, então, cuidado com o ingrediente lá, é muito grande. Leite, 100% francês, queijo 100% francês, queijo mais consumido do mundo que eu trago aqui pra vocês, hoje, numa receita super legal. E ele tem também, que é muito legal, pastinhas cremosas, cara. Olha, como se fosse um cream cheese de cabra, muito mais saboroso. E isso aqui, cara, você pode passar numa torrada, no que você quiser, cara. Mesmo pra fazer um molho de massas e tal, muito legal. Tem vários sabores aqui, depois que vocês dão umas olhadas, tem com ervas, tem com... Até com cinza de carvão vegetal, uma coisa meio defumada, super gostoso. Então, vai funcionar super bem. Isso aqui aqueceu, e a gente vem com paciência, colocando os nossos vegetais. Ó, é assim. E aqui é a hora que eu falei pra vocês, que é uma receita pra gente fazer com calma, com paciência, porque é assim mesmo, tá? Aquece, e vamos dourar, marcar de um lado. Claro que pra fazer essa receita aqui, eu já tinha feito pra ir um pouquinho mais rápido alguns pra vocês, então é legal pra vocês darem uma olhada mais ou menos como que fica. Então, a gente já tem mais ou menos alguns aqui, abobrinhas, berinjelas. A ideia é, fica super marcado, já dá um toque de grelha, já dá um defumado, um sabor super legal isso aqui pra receita. É lindo isso aqui, né? Fiquei fazer um antepasto, também com azeite, flor de sal, puta, um pouquinho de limão siciliano raspado em cima, fica muito bom. Ó, virou, dourou de um lado, virou, e não precisa esperar dourar do outro, tá? Senão ele vai ficar muito, muito molenguinha, tá? É só pra dar um toque mesmo, Pronto. E agora você pode tirar todos. Pronto, ó, e foi, reserva. Pensa que ele tá super quente, como ele tá super quente aí, ele continua cozinhando, então doura muito bem de um lado, do outro lado não precisa dar tanta atenção, tá? Beleza, terminamos aqui, com muito carinho, muita paciência, muito amor, tô falando sério, uma receita, meu, terapêutica pra vocês fazerem. E aí a gente vai pegar a terrineira, né? Que, cara, vocês tão vendo aqui, aqui é uma típica pra fazer terrine, mas vocês vão ver que eu fiz em uma outra também, que é um pirex normal, então galera, não pirem com isso, usem a travessinha que vocês tiverem, tá? Que importante, o filme, tá? O filme, ele realmente é parte estrutural da terrine, então a gente vem e coloca o filme aqui embaixo, deixa eu cortar o filme, foi. Temos aqui a nossa terrine, com o filme embaixo, tá? Se você não colocar o filme embaixo, depois, você não consegue tirar isso daqui daqui, tá? Então é importante o filme embaixo. E a gente vai começar a estruturar ela, vamos começar então pela abobrinha. Então vou colocar a abobrinha, pensa que você vai virar ela na hora de servir, né? Então essa parte mais dourada, põe pra baixo, que a gente quer que seja a estrela da festa na hora que a gente virar esse bicho. Abobrinha. Ah, uma coisa importante que eu não falei, né? Vocês viram que até agora eu não pus sal, nem na abobrinha, nem na berinjela, né? Cara, não bote sal até a hora da montagem, tá? Porque se não, solta água, perde a estrutura aqui do bicho, tá? No caso do vegetal, tá? Então colocamos a abobrinha, a gente vai colocar agora a berinjela, camada de abobrinha, camada de berinjela. Então, camada, camada, camada. Nessa hora, flor de sal. Sensacional. Agora a gente coloca o queijo de cabra, deixa eu pegar o meu queijo de cabra aqui, faço um corte e venho distribuindo ele com a mão. Vamos colocando pequenas mordidas de queijo de cabra aqui, aveludadas, cremosas, isso aqui é maravilhoso. Tem que fazer com a mão mesmo, tá? Tem jeito, isso aqui vai se sujar um pouquinho, receita é assim mesmo. O importante é ficar muito saboroso, muito gostoso. Colocou o queijo de cabra, vou pegar uma folha de manjericão, pode usar erva da sua preferência, tá? Manjericão, erva fresca da sua preferência, folhas de manjericão aqui, ó que coisa linda. Então, abobrinha, berinjela, flor de sal, queijo de cabra, manjericão, e agora a gente entra com quem vai ajudar a juntar tudo isso daqui, que é o molho. Não bota muito, muito, muito molho, tá? Fechou? E agora, só seguir a mesma ordem, montando camada por camada. Beleza? Aí, só o importante é que toda vez que você conclui uma camada, que você começa a cobrir com a próxima camada aqui das verduras, aqui dos vegetais, a gente pega e dá uma apertadinha, tá? A gente vai dando uma compactada leve, mas uma compactadinha. Pronto. É isso. Ó, galera, última abobrinha aqui, e fechou. Última compactadinha. Que coisa linda, cara. Camadas e camadas de sabor, delicadeza. A gente pega o excedente do filme aqui, fecha nele mesmo, pega a outra parte aqui, fechou. Temos uma terrine, hein? Ó, coisa linda. Isso aqui vai pra geladeira, pelo menos, três horinhas, tá? Fica bem firme. Eu vou trazer uma pronta aqui pra vocês verem. Galera, voltamos com ela aqui, ó, falei pra vocês que não precisa ter frescura, olha a outra que eu tinha feito aqui já. Mesmo esquema, mesmo tudo, tá? A gente vai pegar o filme, e o filme vai ajudar a gente a desenformar. Feito aqui, ó, eu vou pegar ela aqui, na tábua. E temos, olha que coisa linda, terrine de verduras de vegetais aqui, com queijo de cabra. Deixa eu abrir pra vocês darem uma olhada. Sempre bom faca de serra, e a gente vem aqui e come. Olha só, sensacional. Gente, isso aqui come assim. Pode pegar um pouquinho de flor de sal aqui também. Isso aqui é maravilhoso. Chega. Eu vou parar de gravar esse canal. Tá muito bom. Vocês estão sabendo de todos os meus segredos. Isso aqui não dá mais. Queijo de cabra adentro, derrete na boca, é um negócio espetacular. Une todos os sabores. Faz em casa, cara. Mais uma receita pra conta. Valeu. Falou. Que animal. Vamos. 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 Obrigado.